Fui, hein? Fui, hein? Não foi? Não era pra ter ido, hein? Não era pra ter ido! Tira! Nossa, ainda tentei tirar. Estava tentando voltar a consertar. Muito feio, filho! Incontentante! Ai, ajei a bola, porra! Tava todo concentrado! Não! Fiquei! Não! Tava sooo! Ai, amor! Vai, Pinho, só chegar no campamento. Ai, errei! Meu desprezo aos burros!